Salve rapaziada, beleza? Seu todo mundo é visto pra mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos mais uma viagem aí no nosso On The Road, né? Faz uma cara já que a gente não pega aí um caminhão aqui pra fazer uma viagem, né? E aí galera, muito me questionou aí bastante sobre a última atualização aí que saiu do On The Road, né? Que não veio pra nossa geração aí que é PS4, né? Vamos pegar aqui a estrada aqui e nós já vamos tocando um papo aí bacana aí galera Aqui, ah isso, viajando meu querido Viagenzinha hoje muito topzinha, muito de boa, ó Scaniazão, Toppers, um Black Power, né? E vamos lá galera, vamos fazer uma estreia aqui na estrada E vamos ver como é que tá o game aí Já faz cara mesmo que a gente não pega aqui no On The Road E a última atualização, ó, aqui já vamos se enroscar, ó Porque aqui ninguém deixa você passar Olha aí, ó Um milagre Então galera, a última atualização que saiu aí foi somente para Xbox Series X, ES e PS5, né? Somente aí pro pessoal da nova geração aí E conversando, né galera, com um colega Que tem Xbox aí, né? Esses da nova geração aí Me mandou uns prints e um vídeo aí Salve Galber aí, né? Grande campeão aí que acompanha nós no canal aí Sempre passando umas dicas aí Topzera pra nós aí, né? Então O cara tem o Xbox lá e joga bastante o On The Road Curte muita simulação aí, né? E ele me mandou uns prints ali galera E um videozinho Cara, como tá Os FPS do jogo no Xbox, pelo menos Do meu colega aí Cara, tá rodando liso E a gráfica sim Melhorou Não melhorou aquela coisa Dizer assim absurdamente, né? Nossa, não melhorou Não Não é assim aquela diferença Monstruosa, absurda, né galera? Mas já é uma evolução, né? E... Ai, me subi não aqui E galera Como eu fiquei apavorado Na parte do mapa, né? Essa parte aqui, ó Do menu, ó O meu dá umas travadas, né? Quando a gente mexe um pouco Aqui assim, ó Dá umas travadas Cara, no Xbox Nesta nova geração Como tá lisinho, mano Parece um mouse de computador Fora que Os NPCs agora Tem uns NPCs caminhando Meio Tordão Meio esquisito na estrada Mas tem Tem uns NPCs caminhando agora Nessa nova atualização aí, né? Já pra nós aí Do console Do PS4, galera Não A questão gráfica Não vai mudar mais Do que a gente já tem hoje, né? Isso a própria produtora já falou, né? Então Quem tem o PS4 A gente tem que se contentar Com Com o que eles oferecem Pra gente aí, né? Já o pessoal da nova geração E já vai começar a ganhar mais, né? Já vai começar a ganhar Atualizações melhores Vamos dizer assim As versões mais aprimoradas Do game aí, né? Eu acho que em questão de 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 Gráfico Morreu pra nós aí Eu tô notando que o meu espelho Tá pior, galera Tá pior do que tava antes Quando eu tava sem Sem espelhos Eu já faz uma hora Eu já faz uma hora que eu não Ó Agora eles tão meio que Mudando de cor Eu notei que tem umas placas a mais agora Na estrada, galera De indicação Até que assim Por mais que não tenha Sai da atualização aí Pra nós aí Do PS4 aí Eu pra mim O jogo já tá ficando assim Um pouco morto Sabe, galera? É um jogo assim Que tá ficando um pouco morto E eu curto pra caramba Essa parte de caminhão Assim, mano Eu tô perdido aqui, galera Já faz Ora Caras e bocas Que eu não dou um pega Aqui no Underworld, mano Até que tá fluindo legal, galera Essa questão do FPS aqui pra mim Até que não tá travando muito, não Mas eu dei uma Eu dei uma boa olhada Numas Numas gameplay No Xbox No PS5 Cara, como a diferença É grotesca É muita diferença, mano E é Só que pena que Melhorou Melhorou essas coisas aí, né Mas Novidade mesmo, né Novas coisas aí Vamos dizer assim Novos Novos caminhões Novas cargas aí Morreu, galera Eu acho que Somente agora Naquele Novo game Que vai sair aí Pro ano de 2022, né Deixa eu só tirar isso Esse aqui, galera Aqui eu vou Aqui, ó O... Acho que é Rave De... Rave Truque De Cargo Simulator, né Que a Aerosoft Irá promover Eita Aerosoft Também irá promover Esse game aí Que é... Eu acho que vai... Eu acho que vai ser O mesmo mapa aí Que o Underworld é hoje, né Vai ser praticamente Quase a mesma coisa No Underworld Só que porém Com cargas pesadas, né Esse aí vai ser O grande diferencial aí Desse novo jogo aí Mas especulações Já dizem que é o mesmo Map e os mesmos caminhões Que o Underworld Só muda as cargas, né Os transportes Enfim O Underworld, então Assim, tá... Pra nova geração Tá bem melhor, galera Por mais que eu não tenha Contra a nova geração Mas conversando com a galera Que joga aí Tá bom, tá? Tá beleza Em questão de FPS 60 FPS Tá belezinha aí Pelo menos No que eu conversei Com a galera do Xbox, né Mas acredito que no PS5 Que esses novos aí Estejam também bem melhores Já com as novidades, né Com os NPCs Mas os NPCs ali Ficou meio doidão, galera Bem... Tipo o Bus Simulator 21, né Tá meio retardadão ali assim Mas já é alguma coisa, né Enquanto isso A gente no PS4 Chegue fazendo Nossas viagenzinhas aí Aguardando umas novidades Zinhas aí do jogo, né Eu espero, galera Eu tenho fé que Que um dia o jogo Vai bombar aí, né Mas pra isso A galera aí Do Game Se empenhar ainda Em trazer novidades Pra gente aí Até agora Eu tô achando suave, galera Eu acho que Pra mim Eu tô fazendo uns testes aí ainda, né É... Eu enchi Os meus Os meus Os meus Motoristas de carga, né Tipo assim Enchi Toda a coluna deles ali Que eles podiam levar Os meus funcionários E eu tinha três, galera Uns três Tem ainda ali uns três E, mano Travava demais, mano Travava mais do que a vida De coitado, mano Daí O que aconteceu? Eu falei Não Vou demitir eles Vou ficar só eu Aqui no comando mesmo Que daí assim Quando eu mudar a cor do caminhão Eu não tenho que gastar Horrores, né Peguei E excluí tudo A carga deles, né Excluí tudo Deixei pra eles irem Tudo pro mesmo lugar Botei a carga Pra eles se encontrarem No mesmo lugar, né Que daí Eu ia vender os caminhões, né Que a gente precisa tirar Os motoristas dos caminhões Eita Eita Calma, meu Cara, tá Daí o que aconteceu? Aí Opa, mano O que que tá acontecendo? Subsclay Aí eu peguei Excluí todas as cargas, né Botei eles pra viajar E, mano Como tá mais suave agora Agora No caso Tô jogando aqui agora, né Mas antes eu começo a gravar Eu fiz toda essa correria Eliminei as cargas deles Estava com três páginas de carga Pra fazer entrega E aí eu excluí tudo Nem que eu paguei Paguei, né Pago assim uma multa Vamos dizer assim Pra você cancelar o transporte E mandei isso tudo pro mesmo lugar Com uma carguinha só Mano Como eu tô sentindo a diferença, cara Aqui na gameplay E eu jogando Mano É muito mais suave O game é muito mais solto Muito mais leve Então Quando a gente sobrecarrega Pelo menos Aqui pra mim, né No meu PS4 Você sobrecarrega esse funcionário Com cargas e entregas Mano Tá Trava Buga O mapa É horrível Pra você mexer a setinha No mapa ali Mano É uma merda É uma tranqueira E eu vou acabar demitindo eles Vou ficar só eu na boléia Vou ficar pra lá E pra cá Até porque eu tô jogando um pouco Mano Até o pessoal Que eu tô Ah, você sumiu do Underworld Eu não minto não, galera Eu tô um pouco baqueado Com o Underworld Tô aqui Volta e meia Trago uma gameplayzinha Pra gente ver como é que tá o jogo Como é que tá a situação E por mais que não sai a atualização E por mais que não saia a atualização Eu quero sempre tá Trazendo um pouquinho De uma coisa ou outra Pra gente manter o jogo Na linha aí, né Galera Mas tá bem Bem desanimador o game aí Galera Precisa Os caras precisam inovar no game aí E tem potencial, mano velho Se tiver aí tem potencial Agora a gente vai Vamos descobrir Ó É isso que É isso que na verdade Um colega já falou pra mim Que eu não entendi Porque quando eu tô na estrada Sem muito movimento Assim Na BR Na autoestrada Vamos dizer assim O jogo flui assim Belezinha Bonitinho, né E a gente vai se aproximando Da cidade Ele dá aquela Encurtada Os FPS Dá umas travadinhas, né Porque é o seguinte, galera Quanto mais detalhes, né Vocês vão falar que nós é Eu já sabia disso Beleza Quanto mais detalhes O jogo tiver, né Quanto mais Que nem na estrada Só tá a estrada Umas arvorezinhas Aqui na beirada E não tem muito, né Então quando você chega Na cidade Onde o nismo do game É mais detalhado Com o prédio Que aí tá batido Com o prédio Ó Eu vejo até o volante Demorando mais Nessa questão Então o nível de detalhe É muito maior E isso aumenta Aumenta o processamento O videogame Precisa forçar Precisa forçar mais Pra processar Tudo isso do game E olha que aqui Não derrote Nem essas coisas Os gráficos Não derrotei A vida da cidade Fora que Nessa última atualização Que saiu Que eu tava dando uma olhada Aí Não sei o que a galera Me mandou Fiz também Mano como ficou A diferença É bastante legal Galera E aí Quando eu não tenho funcionário Nenhum Aí Na cidade Ou fora da cidade Aqui A coisa vai Mano Vamos fazer uma entrega Aqui agora Não né Tem umas quantas Essa aqui foi Tira e queda Vamos aproveitar Aqui Cê é maravilhoso Tomar ali Bredão Mano A coisa aqui Reflete Reflete Parece que careca Lugrificada Mano Nossa Isso É maravilhoso Nós saímos De aqui Ah Vermelho Aqui Saímos De Kiel Viemos Aqui Pra Hamburgo Se eu não me engano Eu coloquei até Meus funcionários Pra eles virem Aqui Até Hamburgo Daí depois Eu vou pegar Todas essas Cambadas Aí Mano Tchau Pra bola Vou demitir Eles Aí E vou ficar Só eu Na bolé Até porque Dinheiro Aqui A gente Ganha Dinheiro De Aqui Não precisa De muita Ladainha Não E olha Que até Hoje O cara Não Consegui Colocar 10 funcionários E essa parte Agora De você Poder mudar As cores Que ficou Bem bacana Também Você fazer Um upgrade No seu caminhão E a Cagaram Na mandioca Descascada Em deixar A gente Mudar Quando você Muda Do seu caminhão Você tem Que mudar Da tropa Inteira Isso Foi uma Baita Cagada Do tamanho Do mundo Aí você Gasta Horror Eu que tenho 3 caminhão Quando eu vou Modificar a Pintura Do meu Eu tenho Que pagar 90 Conto Então imagina Se o cara Tem Se o cara Tem 10 Caminhão Aí é Cagado Outra coisa Galera Que eu Não curti E Já Um monte Pessoal Também Já questionou É isso Aqui Você quer Deixar a câmera Um pouco Mais pra cima Ela não Para Ela vem Pro centro Eu acho Que isso Deveria Que Olha Olha Só Como Tá Caraca Olha Um detalhe Que eu Vou Fazer Aqui Galera Ó Pra você Que Tá Puxando Trader Grande Ó A gente Pode Parar Aqui Ó Eu Vou Descer Do Caminhão Olha Só Vou Aqui Ah Não Primeiro Eu Tenho Que Eu Tenho Que Vim Aqui Ó Você Não Necessariamente Olha Aqui Tem Outro Pezinho Aqui Puxa Nunca Tinha Visto Você Não Necessariamente Precisa Tá Engatado Com Esse Reboque Aqui Pra Você Fazer A Entrega Olha Só Essa Outra Parte Também Bem Cagadinha Né Que Poderiam Porque Deixa eu ver Se eu Desengatei Desengatei Costa Esse Ali Lá Se você Tiver Que Que Lecene Reboque Grandão Né Você Não Tem Necessidade De Você Tá Engatado Mano Pode Vim Só Fazer Fazer Cargado Aqui Rapaz Olha Cara De Alas Espanhol Olha Olha Mano É Muito É Diferença Dos FPS É Demais Galera Deixei A Carretinha Lá E Vou Conseguir Fazer Dezessete Dezenove Entregas Né Ó Vamos Ver Essas falhas Assim Tem que ser Corrigida Cara Senão Vai Olha lá Dezessete Entregas Tanto Com o Baúzinho Lá Ou Não Olha Mais Uma Bem Bem Sucedade Galera Opa Faltou Uma Aqui Será Que Sai Mano Ó Fica Até Ruim Olha Isso Aqui Ó Ué Por Que Ih Mano Será Que Bugou O Negócio Aqui Oh My God Ah Será Que A entrega Lá Do Reboque Será Que Ué Eu Achei Que Podia Entregar Sem Ué Ué Que Doideira Deixa eu Ver Um Negócio É Antes Ele Aparecia Como Vazio Aqui Mano Ai Que Doideira Rapaz Aí Ó Tá vazio Meu Tio Eu Não Entendi Não Hein Galera Ó Pra Te Ver O Negócio Tá Ficando Doido Doideira Mesmo Ó Mas Tá Aqui Cadê A Coisinha Aqui Ó Não Não vi Não Não sei Que deve Não Mas é Isso Galera Deve Uma Viajada Hoje Que pena Que Não Saiu Otimização Pra Nós Do PS4 Do PS5 Xbox Nova Geração Já Tá Num Conceito Bem Melhor Em Questão Do On The Road Né Né Galera Quanto Quanto Fato Também Mano Que Desde Quando Lançou Nada De Promo Ainda No Valor Do Game Isso Mata Um Pouco A Galera E Cara Promoção É Tudo Pra Vender O Game Ainda Mais Esse Que É Um Médio Fraco Né Mano Mas Vamos Ver A gente Tem Esperança Esperança Última Quem Morre Né Muito Obrigado Por Acompanhar O Video De Hoje Galera Deixa O Like E Até A Próxima Fui